Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Flamengo. Sem enrolação, vamos direto às últimas notícias do Flamengo. Gabigol tem reação, surpreendente, com torcedor rival e atitude viraliza na web. Gabigol foi um dos jogadores mais xingados antes, durante e depois do duelo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil por ter uma personalidade forte e sempre provocar os adversários. Gabigol foi um dos jogadores mais xingados antes, durante e depois do duelo contra o Palmeiras. Pela Supercopa do Brasil, a torcida rival pegou muito no pé do camisa 10, porém, uma atitude dele após essa implicância passar do ponto chamou atenção. O atacante viu um celular ser arremessado para dentro do campo em sua direção pelas arquibancadas. Ao ver a cena, não se irritou, Gabigol riu e atirou o objeto no chão, cena que viralizou na web. Em entrevista coletiva já fora dos gramados, o atacante comentou sobre o fato e deu sua explicação sobre a sua reação. Tem risco de eu tomar multa. Por que quebrei o telefone da pessoa? A pessoa tacou o telefone em mim e eu só terminei o trabalho, ainda no gramado. Ao ser entrevistado após derrota, Gabigol pregou paciência com o trabalho de Vitor Pereira, que recém chegou no Flamengo. Estamos em início de temporada e início de um trabalho. É normal, mas no Brasil é assim e completou. Empatamos com o Madureira e éramos o pior time do mundo. No outro jogo ganhamos de 5 a 0 e éramos os melhores do mundo, vamos corrigir os erros para chegar. Bem no Mundial. Pessoal, deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Até mais!